Oi, gente! Oi, família! Oi, pessoal! Gente, alguns pedidos de mostrar como é a calçada aqui nos Estados Unidos. É bem diferente das nossas calçadas. Por exemplo, aonde eu tô agora, aqui, vocês estão vendo atrás de mim, né? Tem a calçada que é para a gente andar, tem um verdinho e a grama das residências. No caso aqui é um condomínio de apartamentos. Meu cabelo tá assim, gente, porque choveu horrores! Choveu muito e eu peguei uma chuva. Tô até com a sombrinha aqui, porque vão olhar a nossa casa e eu quis deixar o carro na garagem. Essas duas famílias que vão vir agora vão ficar só meia hora. Então, coisa rápida. Então, vem aproveitar, já que eu vou andar, mostrar pra vocês. E é assim, ó, bem diferente. Tem meio fio, é concreto mesmo, a graminha e a calçada. Agora, o que eu não reparei numa coisa é bueiro. Deixa eu até voltar, porque aqui, no caso, é uma descida. E tem que ter onde que sair essa água, né, gente? Vou voltar. Pensei nisso agora. Pensei nisso agora, só um instante. Ó, aqui é um... O condomínio vai todo pra lá e ali tem a garagem que a gente vai passar por lá. Vamos chegar. É bem grande esse condomínio. Mas eu estou procurando bueiro. Hum... Tem que ter, né? Ah, gente, achei. Tem sim. Tem bueiro ali e tem bueiro aqui. São dois. Nossa, lembrei até que é daquele filme. It. Pera que o palhaço sai do... Sai do bueiro. Eu vou pra outro lugar e em outro dia pra fazer dois vídeos de lugares diferentes e mostrar as calçadas daqui, tá bom? Até já. Vim na farmácia e vim mostrar a calçada daqui. Na verdade, eu estou no estacionamento. Mas vou aqui, ó, mostrar a calçada. Tá chubiscando, gente. E o telefone tá ficando todo molhado. Mas, ó, calçada aqui. E eu vou voltar para a entrada da farmácia. Tá vendo? Tanto de um lado quanto do outro, é com esse tijolinho aqui, na minha cidade, né? Tem umas que são cimento, mas aqui na minha é tijolinho. Aqui, gente, praticamente também é igual. Olha o Smurf. Eles chamam de Smurf. Não sei se eu já tinha falado para vocês. Acho que sim. E aqui tem um acabamento em tijolo de pedra. E você vai andando por esse caminho. E aqui já é a entrada das casas. O outro lado é a mesma coisa. Calçada com graminha. Tudo igual. Aqui, gente, já é o lugar que tem um pouco de restaurantes. E eles colocam até mesinhas do lado de fora. E a calçada é assim. Pode estacionar aqui, onde tem essas faixas brancas. Mas a cidade é praticamente essas... Bom, eu tô mostrando quatro regiões diferentes, se não me engano, nesse vídeo. Então, não tem muita, muita, muita diferença. Olha aqui do lado direito. Aqui já é um pouquinho. Tem o tijolinho, a parte de cimento para você andar e a grama. Já do lado esquerdo é diferente. É a grama e o cimento. Então, assim, mas não foge muito uma da outra. Mas é bem diferente do Brasil. O que é só o meio fio e a calçada, né? Porque a gente também tem os muros no Brasil. Aqui a gente não tem muro. Eu acho que eu nunca vi a frente de uma casa com muro. Eu já vi com cerca. As laterais também, já vi com cerca. E agora aqui, gente, vou mostrar um pouco da... Dessa outra cidade aqui que eu tô, chamada de Short Hill. Short Hills, desculpa. Short Hills. É onde eu trabalho. Aliás, tô saindo do trabalho agora, indo pra casa. E aqui é a principal rua, onde tem os restaurantes, lojas, o cinema. Vou mostrar o cinema. É bem pequenininho. O cinema é bem aqui, ó. Bem pequenininho. Essa é a empresa, Botai, que tem o cinema aqui. O sinal tá fechado. Aqui nós temos salão de beleza. Monicure, pedicure e aqui salão de cabelo. Segue tudo o mesmo padrão, né? Do logotipo, verde e dourado. Loja de salada e a Starbucks ali na esquina. Vamos passear mais um pouquinho, pra ver se tem uma calçada diferente. Aqui, ó. Já é diferente, né? Essa calçada aqui, ó. Onde o pessoal tá estacionando, já é cimento. Todinho. Acho que espero que dê pra vocês pra ver. Vou botar aqui do lado de cá. Tá bom assim? Vou tentar ir um pouco devagar. Mas vai balançar um pouquinho, gente. Tá difícil. Tá difícil focar na calçada, gente. Aqui não tem diferença muita na calçada. Tanto as residências, quanto as partes comerciais, nada com o muro. Isso eu adoro. Eu adoro. Eu acho fantástico essa segurança que a gente tem aqui. E a possibilidade de você não precisar colocar o muro e viver entre... Além de você estar dentro de casa, você tem que ficar numa redoma de muro, de grade e tranca daqui e dali. Tem muita gente até que não tranca a porta de casa. Ela fecha, mas não passa a chave. Aqui já é Milburn, já é outra cidade. Não é muito longe uma da outra. Mas a calçada, minha gente, tá continuando aí no mesmo. Acho que eu vou fechar esse vídeo com vocês. Porque não tá tendo muita mudança. Gente, e aí? Voltei. Esse é o último dia que eu fiz essa gravação. Porque eu tentei no máximo de mostrar o máximo pra vocês. Os lugares que eu fui. Pra fechar num vídeo só as calçadas daqui. Porque tinham me pedido pra mostrar as calçadas. E, como eu tinha falado no último vídeo, eu vou fazer um Tute Responde. Porque tinha umas perguntas que eu já tinha anotado. Mas eu não tinha respondido pras pessoas ainda. Então, nesse próximo vídeo. Depois desse. Vai ter o Respondendo as Perguntas que me fizeram. Tá bom? Grande beijo, gente. Fica com Deus. E até o próximo. Tchau.